Em um grupo de pessoas, sublinhar para interpretar, 40% delas são homens. Em relação ao número de homens, o número de mulheres representa... Então, família, interpretando aqui a questão, através da primeira técnica, ficou muito claro para a gente que é um probleminha de porcentagem. É um probleminha clássico de porcentagem. Onde ele está querendo saber aqui o percentual de mulheres em relação ao número de homens. Ele está querendo saber o percentual de mulheres em relação ao número de homens. Não é em relação ao total de pessoas, é em relação ao número de homens. Ah, Marcão, em relação ao total, em relação a todas as pessoas do grupo? Não. Ele deixou bem claro. Por isso que entra a primeira técnica. É a interpretação. Ele quer saber o percentual de mulheres em relação ao grupo todo? Não. Ele quer saber o percentual de mulheres em relação ao número de homens. Legal? Fique bem claro isso aí para a gente. Beleza. Interpretamos a questão. Interpretou, resolve. É só ter paciência. Interpretou, resolve. Aí entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Então, com a segunda técnica, você vai aprender a forma correta de se resolver esse tipo de questão de porcentagem. Qual é a ferramenta matemática que eu tenho que utilizar para resolver esse tipo de questão? Então, para resolver esse probleminha de porcentagem, eu tenho que usar aqui duas ferramentas. Eu tenho que usar aqui a técnica da ramificação. Nós vamos utilizar aqui a técnica da ramificação. E depois, nós vamos utilizar aqui uma regrinha de três. Nós vamos aplicar na questão uma regrinha de três. Beleza? Então, duas coisas, né? Primeiro, nós vamos utilizar a técnica da ramificação. E depois, nós vamos aplicar ali no problema uma regrinha de três. Legal? Marcão, o que é isso? Técnica da ramificação. Calma. Vou te mostrar agora. Vem comigo. Vamos lá. Vamos agora executar aqui a missão. É assim que nós ensinamos para a galera do grupo dos 5%. Para o grupo dos nossos alunos lá do curso do MP São Paulo. Porque eu tenho certeza que você vai fazer parte desse grupo. Tem uma surpresinha aí. Não vá embora. Porque nessa aula de hoje eu tenho uma surpresa muito legal para você que quer estudar com a gente. Você que sempre quis estudar. Então, fique até o final da aula porque tem uma surpresa bem legal aí para vocês. Beleza? Mas vamos lá. Voltando aqui para a questão. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui no exercício. Né? É jogar um valor. Sempre que a questão não fala nada, a gente não sabe o total de pessoas. Então, sempre que a questão não fala nada, a gente vai supor... A gente vai jogar o valor 100. A gente vai supor que tinha ali nesse grupo 100 pessoas. Tá? Então, não falou nada. Coloca o 100. Ah, Marcão, pô, posso colocar ali 53 pessoas? 123 pessoas? Pode. Só que vai complicar a tua vida. O 100 é para facilitar ali o cálculo. Então, a jogada é jogar o... O bizu é você sempre colocar o 100. Se o problema não falar nada, coloca o 100. Então, tem 100 pessoas. Agora, entra a ideia da ramificação. Né? Repete aí na sua casa. Ramificar para organizar. Eu vou ramificar aqui. Eu sei que dessas 100 pessoas, tem ali homens e mulheres. Temos homens e mulheres. Então, ramificar para organizar. Aí, ele falou aqui que 40% são homens. Goiabada. Eu vou pegar aqui. 40% de 100. Pô, como é que eu faço essa continha aqui, ó? Corta dois zeros e multiplica o que sobrou. Ó, corta dois zeros e multiplica o que sobrou. Pô, pô. Aí, eu vou multiplicar aqui o que sobrou. Ó, 40 vezes 1 vai dar quanto? 40. Então, eu tenho 40 homens. Pô, se eu tenho 40 homens, quantas são... Qual seria a quantidade de mulheres? 60, né? 100 menos 40, que vai dar 60. Aí, Marcão, acabou, né? Fatality. Por quê? Agora, tem como encontrar a resposta. Ó, em relação ao número de homens, o número de mulheres representa... Então, em relação a quem? Ao número de homens. Em relação ao número de homens. Então, família, a quantidade de homens é a nossa referência. Então, como é que vai ficar aqui a minha regra de 3, ó? 40 vai estar para 100%, porque é em relação ao número de homens. Então, o número de homens é a minha referência. Então, 40 vai estar para 100% e 60 vai estar para quanto? Para X. Aí, nem troca ideia, ó. Cruzou, ó. Ó, multiplicou. 40x é igual a 6.000. X vai ser igual a 6.000 dividido por 40. Faca, 1, 0, ó. Poupou. 600 dividido por 4 vai dar 150. Legal? Olhando ali, gabarito letra E. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Está vendo? Olha como ficou fácil com o método MPP. Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso da MP São Paulo. E quer gabaritar matemática e raciocínio lógico? Se a sua resposta for sim, faça agora mesmo a sua inscrição do nosso curso específico do MP São Paulo. Aqui embaixo, em algum lugar, tem o link do nosso curso. E esse curso, você adquirindo esse curso, você terá todas as ferramentas necessárias para você gabaritar e destravar de vez a matemática e o raciocínio lógico. Nós sabemos que se você dominar esses dois assuntos, você vai estar na frente da maioria dos concorrentes. Acabou, acabou essa história de você não fazer concurso por causa da matemática e do raciocínio lógico. Vem estudar com quem mais aprova. Vem estudar com quem sabe o caminho. Vem estudar através de um método que vem aprovando milhares e milhares de alunos. Beleza? Te espero lá nas aulas. Clica aqui, faça agora mesmo a sua matrícula. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tchau.